Dom Virgílio Cardeal do Carmo da Silva S.D.B. inaugura a Capela Santa Madalena, Macelab, Suprejaunitibê, Raigua. Sua imenência Dom Virgílio Cardeal do Carmo da Silva S.D.B. e a minha humilha segunda semana neha claken, o capela neveiha, atu saranisira, bela aloração. O dia a metin liu, fiar saranisiranian, bama roma. O dia a metin liu, fiar saranisiranian, bama roma. O dia a metin liu, fiar saranisira, bela aloração. O dia a Metin ali vai ter news, o que a metin liu, fiar saranisira, bela aloração. A metin liu, fiar saranisira, bela aloração. e também para a família de Aoramalita, a família de Aoramalita, a família de Aoramalita e a família de Aoramalita. E hoje, o próximo ano de 2 anos vai apoiar. Dom Virgilio nos agradece, mas será em Santa Madalena Maquilão, que vai construir a Capela Fongida, onde Aoramalita será em Sira, a oração, e o domingo no Lourão Santo será. E, entretanto, o orçamento da construção da Capela Fongida, apoio a Rússia Serrana e a Capela Santa Madalena Maquilão, não é o Rússia Parúquia Baucanã, mas não é o Rússia Parúquia Baucanã. Mas, quando a orçamento da organização da Comissão Organizadora da Fossé, também tem autorização do Rússia Parúquia Baucanã. A Capela refere a construir a Rússia Tínã 2020, não termina a Fula Novembro, Tínãã. Rússia vai cusse, exigir o 9º da Rússia Té-Ale. Ato retém, informação, factuais, não atuais. Quinta-feira, inscreva-se no canal RTTL e ative o botão de notificação. O comentário não vai tudo para a mídia social Sira-Selec.